Porque jejum não é sobre ficar sem comer. Jejum é sobre ficar sem comer e comer correto quando comer. Então, não é só ficar 16 horas sem comer e vai quebrar o jejum e come um hambúrguer, come uma pizza. Não é assim. É sobre o período que seu corpo está fazendo a limpeza, se preparando para receber o alimento para se nutrir. E quando você introduzir o alimento, ele se nutrir, ele ser facilmente digerível e o corpo aproveitar. E, Roussaint, eu como também praticante de jejum, eu acho também muito importante aquela refeição, a última antes do jejum. Porque como é que você vai ficar 12, 14, 16, 24 horas sem comer, tendo comido uma pizza antes? Não aguenta, né? Ainda mais quem não tem costume. Ainda mais quem não tem costume. Ainda mais que é a maioria, né? Que é o que o pessoal... Ah, me deu hipoglicemia. É o que eu sempre falo. Uma das principais causas de hipoglicemia é uma hipoglicemia reativa. É uma hipoglicemia que causou a minha hipoglicemia. Todo o pico dá rebote.